Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast edição desta quarta-feira, 19 de junho de 2024. Fatos que entraram para a história nesta data. Hoje é o Dia Nacional do Migrante, que reflete sobre as dificuldades enfrentadas por todos aqueles que deixaram suas terras em busca de melhores condições para viver. Veja, pelo menos 108 milhões de pessoas foram deslocadas à força no ano passado e 35 milhões foram registradas como refugiados. Destaque para os cidadãos sírios, ucranianos e do Afeganistão. Mais de 2 milhões de pessoas abandonaram a faixa de Gaza depois desse conflito com Israel. O Brasil acolheu mais de 125 mil migrantes e refugiados venezuelanos por meio da Operação Acolhida, que distribuiu toda essa gente em mais de mil municípios de todas as regiões do país. E tem mais os imigrantes que montaram suas barracas no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. São principalmente indianos, vietnamitas e senegaleses. Só este ano, foram quase 20 mil pedidos de asilo no Brasil. Hoje também é o Dia do Cinema Brasileiro, em homenagem ao italiano Afonso Segreto. É atribuído a ele as primeiras imagens cinematográficas feitas no Brasil. Atualidades. Conexão Política. Polarização Política. Um assunto que, aliás, não ajuda em absolutamente nada o Brasil como nação. Essa desinteligência faz o país andar para trás. Essa é que é verdade. Mas tem um motivo. Toda essa discórdia é por causa das eleições presidenciais de 2026. É Bolsonaro de um lado e Lula de outro. Cada um puxando o peixe para sua brasa. A antecipação dessa disputa está atrelada às eleições municipais de outubro. Os dirigentes do PL e do PT entendem que o resultado do pleito municipal vai dizer muito sobre a escolha do novo presidente daqui a dois anos. Olha só, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, esteve em Araxá semana passada, na 13ª edição do Conexão Empresarial Anual. Deixou a seguinte mensagem. A eleição municipal em Belo Horizonte será entre Lula e Bolsonaro. Para ele, a polarização vai prevalecer com forte debate ideológico. Mas não é só em Belo Horizonte não, viu, ouvinte? O embate direto entre bolsonaristas e lulistas também se fará presente em pelo menos seis das dez maiores cidades mineiras. É o caso de Uberlândia, Contagem, Juiz de Fora, Montes Claros e Ipatinga, além da capital. Aqui, os deputados Caporezo do Partido Liberal e Dandara do Partido dos Trabalhadores serão apoiados diretamente pelo ex e atual presidente da República. O diferencial aqui é o apoio do prefeito Odelmo Leão ao pré-candidato Paulo Sérgio, do Progressistas. Odelmo é uma liderança consolidada, é forte e habilidoso. Seu apoio é visto como fundamental na campanha de seu vice, Paulo Sérgio. O governador, por sua vez, tirou o pé. Resolveu declinar seu apoio somente no segundo turno. Tanto o Leonidio, pré-candidato pelo PSDB, como o deputado Arnaldo do União Brasil, são da base de seu governo na Assembleia. E o Zema nunca escondeu que bebe na fonte política do Odelmo. Mas voltando à polarização, tanto o ex-presidente Bolsonaro como o presidente Lula têm andado pelo país, erguendo o braço de seus pré-candidatos a prefeito. A estratégia do núcleo político do governo é incluir os feitos do PT nas campanhas municipais. Com isso, o partido espera recuperar o campo perdido nas eleições de 2020, ano em que o PT teve o pior desempenho em eleições municipais, elegendo apenas 183 prefeitos e nenhum nas capitais. Os petistas também apostam e torcem pela prisão de Bolsonaro. Já os bolsonaristas entendem que o fato de Bolsonaro estar inelegível não tira sua força. E entre os petistas, há um temor quanto às próximas pesquisas de popularidade e aprovação de Lula. Novas pesquisas dos institutos Quest, IPEC e Datafolha vão divulgar suas próximas rodadas em meados do mês que vem. A preocupação do staff do presidente é que o governo não apresentou nenhum evento significativo que pudesse ser percebido como positivo pela população. E que uma única notícia favorável a essa altura do campeonato não seria suficiente para impulsionar sua popularidade. Lembrando que, do final do ano para cá, as pesquisas mostram declínio na popularidade de Lula. Enfim, Lula e Bolsonaro são esperados em Minas para reforçar as candidaturas de seus apadrinhados. Bolsonaro disse que estará em Belo Horizonte e confirmou presença em Juiz de Fora no dia 6 de setembro, na mesma praça, onde há seis anos tomou uma facada na barriga. Pelo que se vê, temas nacionais irão pautar boa parte do debate entre os prefeituráveis do PT e do PL em outubro. Vamos, ouvinte? Boa quarta-feira pra você!